Agora a gente vai falar de uma mesma cena que o Brasil está cansado de ver e que aconteceu de novo com dois jovens que têm o mesmo nome, Matheus. As imagens viralizaram essa semana e causaram revolta pela demonstração explícita de racismo. O Matheus do Rio de Janeiro só queria trocar o relógio que comprou de presente para o pai. E o Matheus do interior de São Paulo estava apenas fazendo o seu trabalho de entregador. O motoboy Matheus Pires Barbosa foi fazer uma entrega na casa de Matheus Almeida Prado, num condomínio de Valinhos, no interior de São Paulo. Por causa da pandemia, o entregador tentou deixar a encomenda na portaria. Foi o início da confusão. É a segunda casa perto da portaria, né? Tipo, não tinha motivo de subir lá. Foi no que eu comentei com ele, né? Que ele não era muito bem falado, né? Mas fiz esse comentário num tom de brincadeira para tentar quebrar o gelo, porque eu vi que ele chegou meio estressado. De acordo com o motoboy, o dono da casa costuma ser mal educado com os entregadores. Começou falando que eu era moleque, né? Que eu não tinha o direito de falar isso para ele, né? Que ele era rico, né? Que eu era pobre, né? Motoboy. Teve até um momento, né? Que ele fez uma expressão se fazendo de macaco, né? Ou, tipo, batendo no peito, né? Quando ele falou, né? Que eu era preto e que eu era motoboy, eu percebi que ele tinha cometido um crime, né? Em outra ocasião, Matheus Pires já tinha sido agredido verbalmente e pelo mesmo morador por causa da demora numa entrega. O aplicativo ele demonstra, ele mostra pra gente o endereço exato pra gente ir, né? E deu em outro lugar, né? Na rua, bem mais embaixo, né? E depois eu procurei, né? Na internet como que era exatamente o local dele e cheguei um pouco atrasado, né? Aí ele chegou e falou assim, ah, você é burro, mano. Tipo, você não sobe o lugar? A confusão mais recente durou pelo menos duas horas. Mas o vídeo que viralizou nas redes sociais gravado por vizinhos tem poucos minutos e não mostra tudo. Você veio aqui em 3 mil não? O senhor quer ver aqui? O senhor tem nenhum de morar, mano. O senhor é que tem, ó. Só porque o senhor mora dentro da minha vida. O senhor tem uma vida fora daqui. O senhor tem uma vida fora daqui. O senhor tem uma vida fora daqui, filho. Gospiu em mim. Teve um momento que ele pegou a notinha, né? Que nesse caso veio a notinha. Ele pegou e jogou em mim a notinha, né? Tipo, falou, ah, você tem que pegar, que você é lixo, né? Então, o objetivo dele era me nosprezar, né? O meu medo maior foi ele realmente me agredir, né? Nós não podemos esquecer que o racista sempre quer matar o outro. E quando eu digo matar o outro, é matar a dignidade, a autoestima, o orgulho. E hoje em dia, cada vez mais nós, negros, pardos, nós temos orgulho das nossas raízes. E a conduta do Matheus, a reação do Matheus, ela é impressionante por causa disso. Ele não perde a paciência, ele não hostiliza, ele não vai às vias de fato. Ele simplesmente diz, mas por que você faz isso? Eu tô trabalhando, eu não tenho inveja de você. O Matheus Motoboy chamou a guarda municipal e os dois foram parar na delegacia. Perante o delegado, uma pessoa que ele tava representando ali a delegacia, ele me chamou de favelado, né? E coisas do tipo, né? O episódio gerou uma onda de revolta nas redes sociais, em todo o país, e principalmente aqui na cidade de Valinhos. Muita gente passa em frente ao condomínio, onde tudo aconteceu, protestando contra o agressor. Isso gerou, inclusive, insegurança. O condomínio fixou um cartaz aqui na frente, dizendo que os moradores não compactuam com a atitude do cidadão em questão. E a polícia militar precisou ser chamada. O pai do agressor alegou que o filho sofre de esquizofrenia. Na delegacia, apresentou um atestado médico de tratamento. O pai disse, em nota, que Matheus recebeu educação para tratar com respeito o próximo, independente de classe social, credo ou raça. Valores que lhe foram furtados pela esquizofrenia. E pediu desculpas ao motoboy, sua família e todos os trabalhadores que se sentiram atingidos com o episódio. O fantástico ouviu um psiquiatra que já cuidou de Matheus Prado. Ele confirmou o diagnóstico de esquizofrenia paranoide. Este outro psiquiatra, da USP, diz que o comportamento do agressor precisaria de uma investigação mais detalhada, devido à complexidade do caso. Mas é taxativo. Aparentemente, no fragmento apresentado, esse rapaz não estava em surto psicótico. Ele tinha capacidade mental, cognitiva, afetiva e de autocontrole, que é demonstrado pelas atitudes que ele tem durante o vídeo, pela expressão verbal, pelos gestos e pela atitude que se vê no vídeo. Eu afirmaria, sim, que esse rapaz, no momento do ato da agressão, ele não parecia estar numa crise psicótica. Não é a primeira vez que Matheus Prado se envolve numa confusão em condomínio. Há dois anos, neste vídeo, dá pra ver ele atirando pedras contra o carro de uma vizinha. Ela disse que, depois do episódio, se mudou porque ficou com medo do agressor. Ele vai ser processado criminalmente e vai ser processado civilmente pelo dano que ele causou ao nosso cliente. Eu tentei mostrar pra ele que quem faz o nosso caráter é a gente, né? E ele, muito pelo contrário, ele achou que por ele ser rico, por ele morar no condomínio e eu ser motoboy, o caráter dele era melhor do que o meu. A gente faz o nosso caráter com as nossas atitudes, no nosso dia a dia, né? Aqui no Rio, um outro caso de racismo também viralizou na internet e causou comoção. Aconteceu dentro desse shopping. E, por coincidência, a vítima também é um motoboy e se chama Matheus. O entregador de comida por aplicativo que presta serviço para os restaurantes do shopping aproveitou o momento de descanso para fazer uma surpresa para o pai. Matheus tinha comprado um relógio para o seu Josenildo, parcelado em oito vezes. Eu tinha feito um cartão um dia antes, ele falou que um relógio maneiro era de outro modelo e eu comprei um relógio nada a ver com o que ele estava falando. Aí eu pensei em trocar. Quando estava esperando para ser atendido na loja de departamento, Matheus percebeu que estava sendo seguido e filmou os dois homens. Aí foi no momento que eles avançaram. Ele me puxou, ele falou, vamos ali que a gente vai conversar. Mas por que isso? Pra que o senhor vai me tratar como um ladrão? Eu estou aqui todo dia. Naquele momento você mostrou a nota fiscal? Eu estava com ela na mão, na mão esquerda a nota fiscal e o relógio. E na direita o meu documento, minha identidade. Mas ele nem quis ver, não. Matheus foi arrastado pelos homens até a escada de serviço. Eu comecei a gritar, pedindo para ele me soltar. O entregador contou que foi derrubado e ameaçado. O que passava pela tua cabeça nessa hora, Matheus? Eu só pensava em sair dali. Eu como? Sem entender, como assim? Ele com a pistola na minha cabeça, perguntando se eu era maluco, se eu queria morrer. Foi aí que funcionários e clientes do shopping foram atrás, filmando. As imagens mostram Matheus imobilizado. Eu sei que o povo vai, se você pega, vai sentir na rua. É isso aí. Vai deixar daqui assim. Tira aí. Matheus tenta se explicar. Tira aqui, é. Eu tudo que é um relógio, gente. Tira lá, é muito relógio. Não é assim, você tem um braço ali, não. Os agressores foram identificados. O homem de camisa vermelha e o de preto são policiais militares. O de preto é do batalhão de choque, tropa de elite do Rio de Janeiro. O Fantástico teve acesso com exclusividade aos depoimentos das testemunhas do caso à polícia. O coordenador de segurança do shopping disse ao delegado que investiga o caso que os dois PMs eram apoio de inteligência e prestam serviços à Ilha Plaza. Eles foram identificados como Diego Alves da Silva, soldado do batalhão de choque, e Gabriel Guimarães Sa Isaú, sargento lotado no programa Segurança Presente. A abordagem foi totalmente inadequada, ainda mais naquele local onde aquele jovem não oferecia nenhum risco. Então, essa truculência e essa forma de abordar, de colocar a arma na cabeça de um jovem em razão da sua cor, é uma conduta inadmissível, é o que a gente não espera de um agente público no desempenho das suas funções. A Polícia Militar disse que a Corregedoria abriu uma apuração sumária para verificar a conduta dos policiais. O inquérito foi instaurado para apurar as circunstâncias de um crime de racismo. Com a descoberta de que eles são policiais militares e atuando como policial numa abordagem policial de forma tão desproporcional, eles responderão por um segundo crime, o crime de abuso de autoridade da nova lei 13.869. Isso, infelizmente, demonstra um racismo que está enraizado ideologicamente, que parte de um pressuposto, que parte do princípio de que aquela pessoa negra é uma ameaça, é alguém que está ali para praticar um delito, para roubar, e por isso precisa ser vigiada, por isso precisa ser seguida, por isso precisa ser coibida. E foi o que aconteceu com o Matheus. Em nota, o Willia Plaza diz que a empresa que fazia a segurança foi afastada imediatamente pela administração do shopping. A gente está tendo a oportunidade, um, de conversar sobre isso, e dois, de as vítimas terem as suas vozes sendo ouvidas e dando oportunidade para a polícia e para o Ministério Público poder processar esses racistas nos rigores da lei. Depois do sofrimento, a mãe dele só pensa em agradecer. O rapaz que abriu a porta quando escutou os gritos dele, a pessoa que filmou, a pessoa que gritava, tira ele daí, tira ele daí, sabe? E eu queria muito agradecer a essas pessoas, porque é como se fossem anjos da guarda colocados naquele momento para cuidar do meu filho. E o relógio, que era para ser uma surpresa para o seu Josenildo neste Dia dos Pais, acabou virando um símbolo de resistência ao preconceito. Ele foi o meu primeiro presente, o primeiro trabalho dele, que ele me deu aqui. Fico feliz com isso aqui que ele me deu. Joruba, meu amor por você é inexplicável. Mas eu também amo você, cara. Você é meu sonho, você corre aqui, né? Na minha veia.